Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Tiraças, fomos realocados para o voo da Gol, vai sair às 22h, ou melhor, 22h é para poder nos embarcar e vai sair às 22h45. A Azul devolveu 300 reais para a Pri, 300 reais para mim, totalizando assim 600 reais em vals para a próxima viagem, tá bom pessoal? E deram aqui 50 reais de lanche nos girafas, 50 para mim, 50 para 30, a época eu mostrando, totalizando aí 100 reais. Depois eu vou mostrar o lanche a vocês, né? Aqui vem andar tudo certo, estamos ainda aqui em Curitiba, na verdade, no aeroporto de São José dos Pinhais, e às 22h diremos aí para embarcar na aeronave, dando tudo certo, que ainda não tem nada confirmado por questão de tempo ali no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está com alerta laranja, tá? De atenção, com bastante ventania, relâmpago e muita chuva forte. E ainda não foi confirmado o voo, não sei se esse voo vai ser cancelado também, mas vou me dar todas as informações aqui no canal do Free Life, como é que nós estamos aqui saindo nessa situação. Um pouco apreensivo, primeira vez viajando, acima de avião, já deu alguns problemas e algumas dificuldades. Mas vem comigo, vem cá pra lá, e quando chegar o lanche, vou mostrar a vocês o lanche atual azul, que eu posto aqui com um balsh de 100 reais, não é isso? Foi? Um balsh de 100 reais na alimentação e de 600 no próximo vídeo. Um abraço, e daqui a pouco vamos mostrar o lanche. Tá aí, pessoal, o lanche dos girafas, né? Duas batatas fritas, na verdade foram dois combos, né? A Prim vai mostrar aqui, ou melhor, a Prim vai mostrar aqui. Tá vindo aí teu petigatu. A moça tá plantando, tá vendo aqui, ó? Papel iluminado. Bem escrito girafas. Bem escrito aí girafas, tá vendo? E aqui, e foi o que o meu é o... Duas carnes. Aqui, duas carnes aqui, ó. Hum, chega a estar pegando fogo, pessoal. Valeu o azul. Valeu a esfera. Daqui a pouco vou mostrar a vocês o petigatu. Ai, tá derretendo. Tá aí, pessoal, o petigatu. Não dá pra ver, na foto ilustrativa dá pra ver lá dentro. Mas aqui botaram, foi economia, um copo aí de conserva, né? Que é de isopor, né? E esse aqui, ó, é o carro-chefe deles. Tô 45 reais o combo. E da Prim foi 30 aí. 31 combo que não vem batata e vem refrigerante. Agora vamos se deliciar. Valeu a pena o atraso? Pra alguns sim, pra outros não. Mas, ele tá na chuva pra se molhar. Estamos aqui e vamos jantar e vamos lanchar aqui, esse lanche aqui de girafa. Daqui a pouco estamos de volta. Tchau. 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 Tchau.